Boa noite pessoal, mais um Roda de Cinema aqui no canal Caçador de Cinema na Somais Pop e para quem estiver ouvindo no Jardim Psicodérico, hoje vamos falar de um dos maiores atores da história do Brasil, José Wilker. José Wilker, cinéfilo, também sempre está no Oscar, que trabalhou no Homem da Capa Preta, Guerra de Canudos, novelas quais foram, novelas ele fez o Jovani Prota de Canudos? Sim, fez o Rock Santeiro, que é uma das novelas que deu não sei quantos de Bob, fez o Jovani Prota, que você falou da Senhora do Destino, que ele acabou virando um filme spin-off, que foi feito em 2013, fez um ano antes da morte dele, que ele faleceu, vai fazer agora, sexta-feira, dez anos da morte dele. Foi, exatamente, passou até rapidamente exatamente por isso. E novela, além do Rock Santeiro, do Rock Santeiro acho que foi uma das primeiras, acho que eu assisti, mas ele havia feito outras, acho que o Balestrante deve ter assistido, na época foi o Final Feliz, e assim, Transos e Caretas, que foi uma novela da Sete, né? Bem divertida. É, teve também Coração Alado, não, não sei se foi, não foi aquela, brilhante, brilhante do Gilberto Braga também, que eu não assisti também não, acho que essa época do Alexandre, assim, ou do Ossos do Barão, que ele fez, fez o Boff também, que foi uma novela, acho que era Tupi, que foi até o Lima Duarte que dirigiu muitas dessas novelas, o Boff acho que foi a direção dele, a direção do Lima, o Lima antes de ser ator, além de ser ator, ele é diretor, como o Zé Wilker também, ator, geralmente todos os atores, ator, diretor, dublator, ou seja, todo ator faz várias funções. E ele fez a primeira versão do Anjo Mal também, né? Anjo Mal, do Cássio Davos Mendes, exatamente, Anjo Mal, exatamente, com a Suzana Vieira, de novo, né? As parcerias que ele fazia com a Suzana Vieira, Beth Faria, com a Regina Duarte, ele fez pouco, além do Roque Santeiro, ele fez duas outras novelas, mas ele não teve aquela química que ela teve com a Suzana Vieira. É, aquele trio, foi poucas vezes, mas aquele trio da Regina Duarte com o Lima Duarte, ele no Roque Santeiro é impagável. É, exatamente, se bem que, sem falar do Roque, né, o Roque eram pessoas mais, assim, não tinha uma veia cômica como tinham os dois, né, o Lima Duarte e a Regina, né, pelo fato de ele ser mais discreto, né, mas a veia cômica do Wilker, por exemplo, na Senhora do Destino, até mesmo o Desejo de Mulher, que ele fazia o Ariel também, que foi uma novela ruim, mas por causa dele a novela se salvava na época. Mas, enfim, vários outros trabalhos aí no cinema, principalmente, né, a parceria com a Cadiex, né, que ele fez Bye Bye Brasil, né, o... É, eu acredito que o Wilker era um cara que fez muita televisão, mas a paixão dele era o cinema, né? Cinema, exatamente, cinema. Opa, Givaldo, estamos aí falando de José... É, eu não me lembro também que ele era colecionador de mídia física. Ele era, ele era. Ah, eu não sabia dessa, né, o lançador, ele era. Ele era. É. Inclusive, ele foi um dos primeiros a mostrar na TV e em programas... Desse tipo de show da vida, mostrar o LaserDisc. Ah, sim. Sim, 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 pois é. E falando em José Wilker, né, quanto que ele começou? Ele tem anos de carreira, né, mas quanto que ele começou, Paulo? Assim, exatamente, eu vejo por mim, igual que eu falei, tem várias... É igual, ele é ator, diretor, igual que eu tava fazendo o... Como diz o tributo do Dilma Duarte aí no Globo Play, né, que igual que eu tava falando antes do Divaldo chegar, né, os atores, né, eles se reinventam, né, ator, diretor, dublador, tudo, né. Ele, do que eu tava vendo ali, do que eu assisti, eu comecei pelo Rock Santeiro, o Bye Bye Brasil, sim, mas é claro, né, as outras obras que ele fez, a gente tava até retratando aqui, o Anjo Mal, que ele fez do Cassiano Gavis Mendes, né, que a gente falou agora, o Boff, também, que foi direção do Dilma Duarte, também, que é uma novela, tanto do preto e branco, na época, a primeira versão dos Ossos do Barão, que tinha do Jair Wilker, do Paulo Gacindo, Renata Sorrá também, depois teve um remake ali, pouco visto no SBT, né, e, claro, e cinema, né, cinema, a gente tava falando dos outros filmes, é exemplo, Dona Floresta dos Maridos é o referencial dele, né, mas ele tinha feito, também, na mesma época, com a Sônia Braga e a Beth Paria, aquele filme, o casal, do Daniel Filho, também, mas, bem, na mesma época, né, que Suzana Vieira também trabalhou, também, como é bom esse filme, como é bom esse Dona Floresta dos Maridos, como eu gosto do filme. Cara, até, era líder de bilheteria, no filme nacional, líder de bilheteria, até se desbancado pelo Trope de 22, é o tempo que ficou, cara, depois dizem que cinema nacional não tinha público, imagina. Não, isso aí foi, foi um fenômeno. Por isso, vamos lá, isso aqui é, não é questão de ser direita, esquerda ou centro, é questão de ser realista. Tem que ter o tempo de tela, pronto, tem que ter o tempo nacional, mas aí não é, que tem pessoa que, ah, que já vem com, querer policiar tudo. Tem que ter cota de tela, sem dúvida. É o que a gente estava falando, né, que além do Dona Floresta dos Maridos, os filmes, a gente sempre fala aqui, Os Trapalhões também reinavam. Nossa! Mas hoje reina os filmes, assim, por exemplo, que a crítica não gosta, mas o público, que é o que manda, o Gente, Os Farofeiros, os dois, o filme do Hanson, que faz que tinha muita bilheteria, da Ingrid Limarães, do Paulo Gustavo. Verdade, a comédia. É, a comédia, e o Dona Floresta deixa de ser, obviamente, uma comédia. Sim, sem dúvida. E eu estava conversando com o Giva hoje, a questão do Wilker, no cinema, e a gente descobriu que ele começou, o primeiro filme dele foi A Falecida, com a Falecida Montenegro, mas ele tem um papel tão, é, por exemplo, ele tem um papel tão pequeno, eu não me recordo, o Giva eu acho que também não recorda, que ele também não é nem creditado, não está nem creditado, mas a primeira participação cinematográfica dele é A Falecida. não lembro. Ah, sim. Sabe o Metal Wilker? Sabe o Metal Wilker, João? Não, não sei. Quem me estava bem, o Wilker e o Marcelo Adnet, não sei se já viu, Paulo. Não, não me lembro, o Adnet é muito bom. Acho que tinha até um outro também que imitava bem o Wilker também, eu lembro do Cateiro do Planeta, que até na época que ele, como as novelas que ele fazia eram sucessos, teve uma que não fez tanto sucesso, ele tinha vindo do, a gente retratou aqui, O Senhor é do Destino, quando ele fez um papel lá no Duas Caras, o papel dele não foi lá muito bom, porque ele era um professor, parece que recentemente, eu até esqueço o nome do personagem dele, eu lembro que o Reinaldo, o Reinaldo se desdobrava ali para tentar imitá-lo, só que realmente o papel não funcionava, diferente do Giovanni, que a novela fez bem mais sucesso do que o Duas Caras, mas ele conseguiu, acabava a novela e se fazia a sátira, o Cacete do Planeta. sempre tinha o time ali certo, acho que ele pegava os capítulos antes de passar, por isso que ele já sabia, mas não tinha... O cara no Café com Bobagem, que imitava bem também o Zé Luqueiro. Sim, era. Não lembro agora o nome dele, mas eu lembro que ele fazia uma imitação bem engraçada. Eu lembro. Sim, sim. Bom, e quem está aqui no chat, rosa, vermelha, mas ela está azul, hein? Está azul, não é nem rosa, nem vermelha. Eveline Roquetter Souza, o Mariana Leira, Marcia Helena Garcia, Décio Focques, grande ator, Cláudio Monteiro Dumont, Don Wilker, nosso amigo aí, o Luiz Henrique, José Wilker, grande ator, professor em mídia física, Bruno Cantra, boa noite, amigos, né? Ana Paula, o Bruno Goteira, eu era super fã do Zé Vezé Wilker, agora o senhor Givaldo. Vamos lá. Para quem está ouvindo a gente? J.F.W. Rápido como uma lousa. Até cada mão que criam, cara. Esse aqui, quem que é, Givaldo? Tio do Pavê. Tio do Pavê. Tio do Pavê. Paulo, a gente tem aqui o Tio do Pavê. Você gosta do Pavê, Paulo? Mais ou menos. Eu lembro do Chachá, o José Hugo Chachá, naquele Tudo Bem, qual o nome daquele filme do Ransun? Tudo Bem na Toca que Vem. Tudo Bem na Toca que Vem. Nossa, legal esse filme. Nossa, legal esse filme. Tudo Bem na Toca que Vem. Ih, o Givaldo está, ele caiu, o Givaldo está de lateral, olha. Ih, daqui a pouco o Givaldo vai cair. Vamos lá. Sem jeito, ó. Mais falando do Wilker, aproveitando o Guiado de Canudos. Cara, como eu gosto desse Guiado de Canudos, eu lembro até do Isdogan. Há 100 anos o Brasil espera esse filme. Em 97, 97 meses passando a Globo, Paulo. Foi. Exatamente. Dois meses depois do cinema. Eu tenho DVD também. Dois meses depois do cinema passou da Globo. Ele, como Antônio Concedero, pede para ele pagar um imposto. Como que vai pagar quem nunca recebeu ele como Antônio Concedero? Está sensacional, José Wilker. E também a produção desse filme, quase três horas, fizeram a cidade lá, cenográfica lá, para Canudos, tudo. Meu, gosto muito, além da história, além de contar bem da época, a cena de ação do filme. Tem uma cena que explode uma carroça lá que eu acho sensacional. Não sei se você lembra dessa cena, que explode uma carroça. Lembro. Embora eu... Eu lembro que passou exatamente como você falou, em outubro de 97, na época que até frisava muito, frisava bem o Celton Mello, que ele estava bem em evidência. Ele não havia feito ainda um voto para a descida. Mas eu lembro que o marketing do filme foi também bem em cima dele, além do elenco, além do Wilker, que é o conselheiro... Marieta Severo, Cláudio Abreu, Zé de Abreu... Marieta Severo, quase esses dias. Tonico Pereira, exatamente. Roberto Bontempo, ou seja, e a parceria do Wilker com o Sérgio Rezende, que eu acho um dos maiores diretores de cinema, que consegue trazer vários filmes com fundamento histórico, além de La Marca, o Mauá, o Imperador, o Rei, ou seja, ele sempre... Os Ângel, e aquilo não faz feio, uma superprodução, ainda mais numa época dos anos 90, foi gravada em 95... A produção começou em 95, mas a gravação começou ali em 96, e temos um show à parte ali, Zé Wilk, Paulo Betti, Marieta Severo e a Cláudia Abreu, que é a protagonista, na verdade, da história. Sim. Tanto que ela que estampa a capa. Que ela já vinha ali da personagem ali da Pátria Minha, que foi uma novela fracassada, cheia de ideologia. Aqui ela traz uma mulher forte, guerreira. Eu acho que é muito bom, um dos grandes filmes do cinema nacional, até pelo fato de retratar uma história que ocorreu no Brasil. Sim, também acho um dos melhores. E, Gilvaldo, o que você acha de Guerra de Canudos? Bom, Guerra de Canudos eu acho um excelente filme. Eu lembro quando saiu uma matéria bem extensa da pré-produção dele na Sete, mostrando o cenário, as zonas de locação, tudo, a entrevista com o diretor e parte do elenco, uma matéria bem extensa, bem detalhada. E aí, quando o filme estreou no cinema, eu fui ver, gostei muito, concordo plenamente com o que o André mencionou aí a respeito das cenas de ação, eu acho que são muito bem fotografadas, eu acho que essa sequência da explosão mesmo era até uma das cenas do destaque do trailer e da chamada da Globo também, mas tem uma cena que eu sempre me lembro dela, cara, que é um personagem que eu não vou lembrar o nome agora, ele está lá no meio da batalha e tal, e ele sobe uma colina sozinho, deixa os companheiros do exército dele, aí o cara fica narrando, né, pulando pegou um, pegou dois, pegou três, aí nesse, acho que é no quarto que ele vai em cima, ele vai dar um tiro nele aí, ah, aí faz assim, pô, essa cena, eu sempre lembro, cara, eu nunca esqueci dessa sequência, acho bem, bem marcante e bem tragicômica ao mesmo tempo. Sim. E a atuação do Wilker tá excelente, cara, ele, ele, com aquele ar messiânico dele, a voz dele bem imponente, faz um, cara, é um dos melhores trabalhos do Wilker e concordo plenamente, é um grande filme nacional que a Globo exibiu como minissérie, eu acho espetacular e quem não viu, veja que vale muito a pena. Você tem gravado quando passou na Globo? Eu cheguei a gravar, eu tinha gravado. A versão da Globo eu tenho, eu assisti através da versão da Globo, já assisti umas duas ou três vezes, o DVD mesmo eu assisti uma vez só, assisti já umas, esse filme já assisti, assisti umas duas vezes a escola, assisti em outros em casa, já tinha assistido, o cinema, o DVD, o DVD, infelizmente, eu não tenho ainda, o DVD é muito difícil de encontrar, eu não tenho ele, e a fita, e a fita original da Columbia, ela pesou demais no vídeo, enrolou e eu não consegui salvar, eu me estressei, quebrei a fita e... A Carolina Suneta está perguntando se você gosta de um som de verdade, filmaço, você que acha... Eu gosto, eu gosto muito, até assisti, acho que foi até um tempo atrás, é um filme que concorreu vários jogos, não ganhou nenhum, sim, sim, é muito bom, foi fracasso de bilheteria, e fracassou, mas depois ele fez sucesso nas vocadoras, e aquilo também, a mídia física também, a gente está falando do Zé Viu, mídia física, vários filmes que não faziam sucesso no cinema, depois a mídia física e agora no streaming, tem também o fenômeno, de vários filmes que não fazem sucesso no cinema, fazer grande público no streaming. Era... Era... Está difícil, né? O Divaldo está deitando. Era a sobrevida, era a sobrevida que os filmes tinham, era a segunda chance que eles recebiam, já que eles eram fracasso nas telonas, nas telinhas, eles... Eles davam a volta por cima. O que aconteceu de filme que nas locadoras se tornou recorde de locação no cinema foi um mega fracasso, está no Gibi, cara, tem muitos exemplos. É, incontáveis. E você, Alexandre, Guerra de Canudos? Eu concordo com o que foi dito, acho que foi bem falado, um grande filme, um filme histórico, importante, com um grande valor de produção, uma produção, acho que de grande orçamento, principalmente falando em cinema nacional. Destaque demais a reprodução de época, acho que foi muito bem feita, como foi falado, as cenas de ação, especialmente a cena da explosão, ela é bem impactante, muito bem feita. E, cara, um super elenco, e aí a gente tem também o Wilker brilhante, como o Antônio Conselheiro, e junto com o Paulo Bett, uma parceria que depois ia se repetir em alguns outros filmes. Então, é um filme que é importante pelo próprio filme, importante pela história, e importante pela própria atuação do Wilker, que eu acho que ele está espetacular nesse filme. E essa participação dos dois no filme já vinha adiante, o Doida Demais, eles estão lá também. Já, trabalhando. Exatamente. Quando o Wilker morreu, eu lembro que um dos primeiros a falar que pedi no depoimento é o Paulo Bett, porque ele é muito amigo dele na vida pessoal. É, fizeram muita coisa junta. Porque eles fizeram, além do Doida Demais, fizeram também o Bezano do Cinema. Casa da Mãe Joana, também, né? Casa da Mãe Joana, do Cavana, um e o dois. Os dois foram craquinhos, o primeiro foi da Cavana. É, concordo. O segundo foi o... O Cavana morreu na mesma época do Wilker, no final do ano, em 2014 também. Esse é o Antônio Pedro, rouba a cena. Está demais. Sim, também, é, o Antônio Pedro também que trabalhou. Mas eles trabalharam em novela, fizeram também, eu acho que foi o próprio Tranças e Caretas, que acho que foi uma das primeiras novelas do Betty também, que trabalhou junto com o Wilker. A Próxima Vítima é o Fim do Mundo, aquela história lá que foi uma minissédia. Tem cinco capítulos só, foi a mini novela, né? Mini novela. A mini novela. Né? Ou seja, eles tinham uma boa química, eles tinham boa química. Sim, verdade. E Paulo, qual que você escolhe para a gente debater? Pronto, um que eu vou colocar aqui, deixa eu só dizer, é o, esse filme aqui, que eu lembro que eu assisti aleatoriamente no cinema, no Amor, o Maior Amor do Mundo. Com a Thaís Aroujo. Com a Thaís Araújo, Lea Garcia, Marco Rica, o Sérgio Brito, Débora Evelyn, e tem o Hugo Cavana também, que ele faz o mesmo personagem do Deus é Brasileiro, ou seja, o Maior Amor do Mundo está conectado ao Deus, Deus é Brasileiro, né? Do Diego X também, né? Que é muito bom, esse filme que ele faz um astrofísico, bem-sucedido, só que ele tenta buscar, né? Quem é seus pais biológicos, né? Aí ele vai, ele entra dentro, porque ele é bem existencialismo, Ele é bem Jean-Paul Sartre, Que ele tenta buscar, né? A busca do super-homem, né? Qual é a... Qual é o sentido da vida dele, né? Até pelo fato de ele estar com uma doença também fatal, né? Ele tenta fazer as pazes ali com o seu passado, né? Ao mesmo tempo, e tentar descobrir, né? O que aquele futuro, né? Que foi reservado para ele, né? Valeu a pena ou não, né? Ou seja, ele conseguiu, né? Se é uma pessoa muito bem sucedida, tem tudo, né? Ele... Ou seja, aí eu acho que o filme, ele tenta tratar mais ou menos isso, né? Sobre o sentido da vida dele, né? E é muito bom esse filme, traz várias reflexões da vida, tem um apelo bem espiritual, também, e é claro, as grandes interpretações do Wilker, acho que é um filme pouco conhecido dele, Quem ia fazer esse papel era o Antônio Fagundes, aí ele recusou, né? Já pelo fato de ter feito também o grande sucesso que foi de apelo mais nacional, Deus é Brasileiro, né? Que vai vir agora o segundo filme, né? Novamente com o Diego dirigindo, né? Que agora está na moda, né? Alguns filmes do passado, né? Voltaram, ó, que pode ser cidadores, Deus é Brasileiro, né? E acho que esse filme é um filme, hoje ficou, Estômago 2, Estômago 2, exatamente, Estômago 2, 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 Mas acho muito bom esse filme, o maior amor do mundo, não sei qual streaming que se encontra, eu lembro que... Mas tem que fazer, mas tem que fazer o Cinderella Baiana 2, Paulo. É, também tem que fazer, tem que acordar e viver. Mas eu lembro que o dono da locadora quando comprou esse filme, esse filme era raramente alugado, alugado, aí quando ele falou, não, me vende aqui pra mim, eu já não trabalhava mais lá, aí eu resolvi pegar, porque realmente não sei, não se encontra muito fácil, não. Sim. É, tá certo. E, Alexandre, o maior amor do mundo? Não, esse filme eu não assisti. Vivaldo? Não assisti ainda. Cara, eu lembro que eu assisti faz tempo, eu lembro que eu tenho gostado bastante, lembro até que... É de 2004, o filme, não é, Paulo? Não, 2006. 2006, que eu lembro até que eu vi bastante trailer desse filme, na época. É, é da Columba esse filme também. Sim, tem porque eu... Isso aqui eu fico nesse cinema assistir. Sim. E vamos lá, então, aquela comédia brasileira. Tudo certo aí, Givaldo? Agora tá bem, tá certo? Tá certo. Tá certo, Givaldo. Eu lembro, agora vamos falar de outro comédio brasileiro que teve até remake americano. Ah, o Givaldo, na moda ou foto é ativitado mesmo. É triste ver sequências que não chegam aos pés do original. Pois é. Mas o... O que ocorre também nos Estados Unidos também, né? Eles resgatam nos últimos anos 80 pra tentar trazer pra um público novo, né? Sim. Isso é... Mas, por exemplo, o outro, o José Virgo teve versão americana, qual que é o nome do Dona Força dos Maridos, ou o Dona Fantasma, né? É, horroroso, Dona Fantasma. É. Horroroso. Acho horroroso o filme. Isso aí é só assistir na Globo, na sessão de gala. Mas se assistir, é pá, isso aí é o Dona Força dos Maridos? Aí tinha o James Kahn, Que coincidência também morreu, Também faleceu. Não, 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 não. É, sim, só que é pasteurizada, né? Pasteurizada. Tudo que o Vadinho tinha de sem-vergonha, o outro não tem, né? Ah, tudo sessão da tarde, virou uma sessão da tarde. Ah, tá bom, porque assim, eu gosto muito do... Tanto que eu vi na sessão da tarde. Eu gosto muito do Dona Força Alô? Acho que caiu aí. Como é que é a Dona Flor? É, vamos lá, então, no Dona Flor e Seus Dois Maridos, eu adoro aquele, uma das cenas que eu rastro de rir, porque aí eu não acho piada forçada, é piada normal, mas o José Wilker, aquela série, quando ele chega bêbado e fala o nome do amigo, é... E esse aqui, Cazuza Vinil, acho que eles chamam assim, aí ele falou, Cazuza Vinil é... É, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, meu nome é Camino, um da tarde. Lembra dessa cena? Sim, 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 claro, o Rui Rezende, também, o cadelão, cadeirudo, aliás, da novela. Eu achei assim, e a história, o jeito que é feito, natural, é que era umas 70, natural, o jeito que é feito, sem forçação de barra, assim, né? Porque eu te falo, o que está me incomodando muito nas comérdias que estão sendo feitas, eu não gosto quando o americano faz isso, tá? Não gosto quando faz isso, mas como os Estados Unidos produzem mais de uma quantidade, então é normal que eles tenham mais, mas porque eles produzem mais quantidade, porque eles também fazem umas comédias chatas pra caramba, os americanos, mas assim, eu acho que não é uma comédia forçada, eu acho que as piadas entram no ritmo, aquele estilo doido do Zé Vilker, quando ele perde toda a roupa lá no cassino, né? Aí eles chegam e mostram o bundo lá pras mulheres. Eu acho que é divertidíssimo, cara, e eu gosto muito, mas é assim, e aí no final, quando ele morre, ele ainda vira o marido lá, tudo, né? Que tá, e é tão bem feito, cara, mas que eu, cara, é um filme que eu gostei muito, é um, realmente, um dos melhores filmes brasileiros, pra mim também, da minha opinião, um dos melhores filmes brasileiros da história também. Vamos lá, passar pro Givaldo, deixando depois, Paulo. Givaldo, Dona Frosz e seus dois maridos. É um clássico absoluto, um filme muitíssimo bem feito, o humor do filme é genial, a parte mais dramática, o toque sobrenatural na história, o desfecho é mais do que icônico, a trilha sonora, cara, é, cara, é um filme maravilhoso, filme impecável, assim, eu diria, do cinema nacional, de uma, e quando você para pra pensar que é um filme que já teve make, já teve nova adaptação, e ainda assim, passam os anos, esse original dos anos 70 continua insuperável, cara, é uma obra pra colocar no patamar das produções nacionais. Filme incrível. sim, eu acho que teve um inicial dos 90, né, também, né, Paulo? Teve, eu acho que é com o celular e o foi legal, foi legal, foi legalzinho, foi legalzinho, é, foi legalzinho. Sim, e, Alexandre, o pior foi o remake novo, né, o remake mesmo foi meio ruimzinho. ali, putz, que horroroso, horroroso, não sei qual o pior, se é esse ou se é o americano. Não, o americano nunca viu, americano. É, mas é ruim, cara. eu descobri por acaso que existia também, uma vez fazendo pesquisa, mas do próprio Dona Flor, Alexandre, e você, o que você acha de Dona Flor, os dois maridos? É, não, primeiro vou começar a dizer que eu descobri o remake de Dona Flor, o remake americano, de Dona Flor e os dois maridos, assistindo o filme, comecei a ver o filme, mas essa história eu conheço, aí depois eu fui ver e era o remake, só que totalmente colocado dentro de uma fórmula ali, quebrou todo o encanto que o filme tem. Pra mim, é o grande trabalho do Bruno Barreto, pra mim, melhor, melhor, melhor coisa que ele já fez, e um filmagem, assim, um clássico, a gente estava comentando no início da live, não é à toa que esse filme foi o campeão de bilheteria do cinema nacional, de 76 a 2011, eu acho, quando é que foi o ponto, Top de Elite 2? 2010. 2011, né? 2010. Então, ele segurou essa onda, com a maior bilheteria, todo esse tempo, e a gente tem que lembrar que em 76, nós éramos 90 milhões, hoje nós somos 300 milhões, quer dizer, então... Não, 210, não chega a dizer 300, não, a gente está em 250 milhões. Bom, enfim, é um filmasso, é um elenco maravilhoso, a Braga está brilhante, além de lindíssima, está deslumbrante no filme, ainda está muito bem, José Wilker, o Alme Mendonça impagável, como farmacêutico ali, farmacêutico completamente diferente do Wilker, tem contraste forte, daquele cara tudo certinho, e do boêmio, do cara que sai e bebe todas, deixa a mulher no carnaval, e com a turma, assim, com Nelson Xavier, com o Rui Rezende, com o Nelson Dantas, é sensacional, aquelas cenas que eles fazem nas boates, a interação que eles têm, a dinâmica que funciona, funciona bem demais, e depois das aparições do Vadinho, depois de Morton, aparece em cima do armário ali, aquela coisa, e eu acho um filme muito engraçado, também consegue ser tocante em alguns momentos, e a trilha sonora que Giva falou também chama muita atenção, eu não lembro, eu acho que eles usam o cara tá ligado é na garinha carijó eu lembro muito o cara do Mauro Mendoza que tocava eu acho que é o Boé o Givaldo que é bom nisso não sei qual é o instrumento que ele tocava usava muito aquele instrumento que o personagem do Mauro Mendoza tocava acho que é o Boé então cara é um filmaço eu acho que é um clássico absoluto do Sistema Nacional e que já tentaram refazer recriar mas essa magia eu acho que é única e ele é sensacional e o final a última cena ela é marcante demais é brilhante começam a subir os créditos com aquela trilha sonora eu acho fantástico não tem como melhorar perfeição Paulo o que você acha de Dona Força exatamente a primeira vez que eu assisti foi naquela sessão nacional festival nacional que tinha lá na década de 80 foi realmente lançado mesmo na TV aberta junto com outro filme que foi na verdade um festival de filmes com o Gisele porque eu lembro que tinha a Chica da Silva também do Cacá Diegues com os ex-remotos na qual ele trabalhava o Brasil também do mesmo diretor do Cacá Diegues da Beth Faria e o Fabio Bruno que é outra obra-prima também com ele é bom até a gente até falar aqui dele que é um excepcional filme até hoje é considerado também um dos melhores filmes nacionais ou seja quase todos os melhores filmes nacionais tem o Will Kane no meio igual o Chica da Silva também que é extraordinário e teve um casal do Daniel Filho também que está aqui a sua barra e a barra e a barra pois é quase todo filme argentino a gente vai lembrar dele dos melhores pelo menos quase isso e o próprio exemplo o Dona Francesa também temos uma participação especial da Beth Faria e também da Beth Lago que já faleceu que trabalhou algumas vezes com o Zé Wilker e retrata bem a vida boêmia da Bahia de Girls e exatamente a trinca de atores consegue igual a gente estava falando do contraste do Zé Wilker com o Mauro Mendes com o farmacêutico até a primeira cena acho que quando ele encontra ele vê a Sona Braga ele deixa o remédio cair no chão ou seja aquela sequência ali ou seja sequência simples ou seja que até hoje a gente marca a gente lembra do Mauro Mendoza que é um ator também extraordinário também que consegue trazer humor ali dentro do personagem dele com aquela seriedade ali diferente do Vadinho já na versão da minissérie que na qual eu gosto também tem a Julia Gann e o Edson lá o Marco Danini também ou seja é difícil a gente não dar risada no Marco Danini fazendo o personagem que foi do Mauro Mendoza que ali ele trazia mais humor ao personagem mas eu acho que os produtores ali Lucilo e o Carlos Barreto que fizeram junto não só com o Bruno Barreto com o Finado filho dele também o Fábio Barreto grandes produções algumas não tão boas chegaram por exemplo o Bela Dona que era um remake do Riacho Doce que foi dirigido do Fábio Barreto eu achei meio fraco foi uma subprodução que tem o Andrew McCarty esse né tem a Natasha é a Natasha é a Florinda Boca e o Moskovski o Eduardo Moskovski faz o papel mas nesse ele acerta agora ele não acertou o Bruno Barreto no meu ponto de vista foi na Gabriela na adaptação da Gabriela pelo fato de já existir a novela ele trazer ali em uma hora e quarenta o que afastou um pouco o público e ali sim foi a claro que eles tinham que apostar obviamente no deutismo na Sona Braga mas diferente do que é mostrado do Dona Força Deus Maria tanto que até uma vez o Gilardo fez uma live com o pessoal do a live do Gustavo Snyder que até um dos até falou que estavam falando sobre o filme de Pono Chachada até não lembro quem foi que nem considerava exatamente o Dona Força dentro da eu também até concordei com ele exatamente até acho que um filme onde o erotismo é colocado na medida certa que acho que é isso que também que o filme consegue ser muito bom até hoje sim é do Jorge Amado mesmo a história do Dona Força Jesus Maria não é o livro né o Dete também perguntou o seguinte o Dete Inácio qual qual filmes vocês gostam de obras do Jorge Amado ah Tieto Agreste o cara o Capitães de Aranha alguns critiquem eu gosto eu acho interessante eu gostei o Capitães de Aranha eu não gostei muito não foi a Camila Amado que dirigiu não foi eu não sei não a Tieta eu gosto sim a Tieta eu gosto mas como tem as comparações com com a novela igual que eu mas foi menos do que foi a Gabriela né foi menos do que foi a Gabriela né acho que a Gabriela foi com a produção da MGM trouxeram o Mastroian né pra fazer o Nacife e o engraçado disso de Paula que no Gabriela ainda a Sônia Braga é a Gabriela tanto na novela quanto no filme exatamente a Tieta era a Beth Faria né Beth Faria depois foi a Sônia Braga mesmo assim a comparação é maior com é com Gabriela sim sim não que seja ruim a Gabriela né eu só eu só apresentar um rápido comentário como mencionou mídia física e a gente sempre fala de mídia física quem tiver a oportunidade eu recomendo que veja o extra do DVD do Dona Flores e seus dois maridos que tem um making of muito interessante só queria deixar essa recomendação ah sim sim é qual que tem aqui só lembrou Jorge Martins Tenda dos Milagres ou Tuello filmes baseados do Dona Flores e seus dois maridos né mesmo o o Tuello acho que é com com o Zé Wilker acho que foi o com o Joc de Almeida é esse acho que esse foi um dos últimos dele também que ele fez pro cinema ah sim foi isso aí que eu tô dizendo não sei se foi baseado não tô lembrado se foi baseado ah sim e vocês que dê livro você chegou a ler o livro do Dona Flores e seus dois maridos não infelizmente ainda não eu tinha eu tinha esse livro aqui eu tinha esse livro só que que era do círculo do livro não sei se quem não sei se quem lembra dessa sim eu tenho alguns dessa desse círculo do livro tem alguns aqui você já deu o Jorge Amado eu li Tieta e li o Pena dos Milagres ah sim você chegou do Jorge Amado Paulo? não 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 cheguei eu cheguei a começar a ler o Mar Morto que eu tinha que depois foi adaptado pra TV com Porto dos Milagres só que eles pegaram só a premissa sim que ia virar uma minissérie acabou virando novela sim o Ernson Henrique está aqui com a gente Marisa Pesarotti Elana Mara Juanuto Adnê Goiano o Bruno está perguntando qual filme que o Wilker tem um diálogo sobre um tiro de Má do Má isso mesmo eu venho do Carlos 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 que virou um meme é tia escreveu do Carlos o Carlos é solidário com câncer é isso daí muito obrigado Luana Marisa Correia que disse que adora o Castelo de Cinema sim adora também sou mais pop Jardim Psicodérico que a gente vai vendo falando em Jardim Psicodérico qual que é o nome desse usuário aqui para quem está ouvindo a rádio Fred Kruger e Polanco e esse? Testa Quadrada agora esse aqui olha que nome que curte que tem esse usuário aqui Ana Gina Mara Liza Silva Braga Da Família Real Da Família Real Da Família Real Muito obrigado por estar aqui Ana Não, na vida Dá isso Bem E vamos lá Deixa eu tentar lembrar de novelas das novelas aí é que vocês falam da Rock Santeiro né Rock Santeiro foi muito marcante Rock Santeiro que ele teve grande destaque né Paulo É o Rock Santeiro exatamente que essa versão aqui que eu tenho em DVD é uma versão reduzida né porque eles tiram bastante coisas ali que viram até marcantes na época né mas acho que por conter no DVD para se não ia ficar muita coisa eles deram uma boa reduzida né agora eu recomendo assistir na Globopay que é a versão integral né que virou quase uma edição especial só que eles acabam tirando aquela sequência que a gente usava exemplo a introdução do próprio Sonsinho Malta ele aparece do nada assim eu lembro na versão original tem todo que ele chega ali que ele dá a primeira vez que ele fala estou certo ou estou errado logo no início nesse ele é colocado de forma aleatória acho que tira e o Rock Santeiro foi a novela exatamente censurada nos anos 70 ia ser lançada em 75 que teria o Lima Duarte Betfari e o Francisco Coco o único 10 anos depois só para permanecer o Lima Duarte alguns outros atores retornaram Milton Gonçalves retornou numa participação especial Lutero Luiz acho que alguns outros agora não estou lembrando quais eram os outros que iam fazer os papéis Elisângela ia fazer a fila do Lima Duarte acabou fazendo outro papel no Rock Santeiro de 85 e acabaram virando o Pecado Capital com o trio o Lima Betfari e o Coco aí nessa nova versão tivemos só o Lima que permaneceu como protagonista mesmo como senhorzinho Malta mas e a Regina acho que o melhor papel da carreira dela sem dúvida está excepcional porque ela vinha ali daquele estigma de namoradinha do Brasil fazendo séries com Malu Mulher bem publicamente correta e ela chega num papel de vilã ambígua porque ali todo mundo ninguém presta desde o padre todo mundo é o prefeito são personagens complexos olha o fotor ali pintando e bordando uma química com o Lima Duarte tremenda que ele tinha só olhar para a cara dele já dava risada e o Wilker que era o personagem do Rock Santeiro que não entra nos primeiros capítulos tanto que as chamadas que tinha no Rock Santeiro mostrava que ele era uma cena de uma outra novela que ele havia feito acho que não sei se era o Transas e Caretas ou o Final Feliz porque ele não havia gravado tem até a música qual é o nome daquela música acho que é da Barra Malha a música do Wilker ou seja agora exatamente música eu sempre sei que é o Barra Malha que cantou agora eu não lembro o nome da música de volta ao meu aconchego é aquele é é exatamente e a trilha sonora era ótima roupa nova ou não ou seja só teve só teve acho que era Moraes Moreira que cantava o tempo não teve trilha internacional essa novela embora não passava no textão a novela era o Asa Branca ela acho que não era do exemplo eu gosto das outras novelas essa novela do Dias Gomes Aguinaldo Silva que dirigiu a novela inteira escreveu a novela inteira mas porque o Dias Gomes teve que se azoentar aí quando chegou na reta final o Dias Gomes resolveu fazer tanto que as coisas mais mais erradas acho que tem da novela Rock Santeira exatamente acho que é os últimos capítulos que eu achei muito apressado muita gente na época não gostou não gostou muito e achou nossa novela tão boa mas tem um final tão mas o equivale ao conjuntar a obra você assistiu Rock Santeira de volta das versões? cara eu vi por alto não vale a pena ver de novo não assisti completa não vi capítulos avulsos mas tem uma coisa engraçada que eu me recordo e que eu visto depois em reportagens posteriores a respeito da Rock Santeira que é o seguinte aquela história clássica da briga SBT Globo com o Rambo que estendeu o capítulo do Vale Tudo colocou dois capítulos em sequência a Globo já tinha feito o mesmo com o Rock Santeira na estreia do SBT de Pássaros Feridos ela colocou dois capítulos em sequência do Rock Santeira também e não tem muito o que falar eu vi pouco e endossou também porque faz o romance ali do padre que era o Claudio Calvalcante com a Lídia Bronde que era diferente do padre que era o Paulo Gracindo o padre do Claudio Calvalcante era mais ele tinha um teor mais político e também fez com que o romance proibido do Calvalcante e a Bronde ganhasse mais ênfase a novela exatamente para querer para combater o SBT também eu lembro também Fera Ferida sou Fera Ferida no corpo da alma o Fera Ferida que o Adson Rádio o principal que tinha também a Ruralha Pires mas também que tinha o Zé Wilker que era do Alcunista né é do Alcunista era o Rural Flamel se não me engano era e o Wilker era o Desnostenes e o Lima era o Major Bentes que gostava de ouro é que ele era o o Wilker era engraçado por mais que o Wilker era do mal ele era um cara mais equilibrado ele era um cara que tinha assim o Lima Duarte aquele cara totalmente se temperado né é o vilão acabou ficando o Lima Duarte no final das contas o Wilker foi meio que poupado né porque no desencadeado a novela no início ele tinha uma espécie de de característica dele era diferente do que foi durante todos os capítulos porque foi ele que causa a morte do Tarcino Meira se a gente for ver o primeiro capítulo ele era calado quieto mas ele estava ali uma espécie de raposa ali tanto que a vingança que ele faz o Flamel é contra o personagem do Wilker só que no desencadeia da novela o personagem dele é tão bom o caso da química que ele tinha com a Susana Vieira que ele acaba sendo poupado no final ele não vira tão vilão assim né você lembra da novela Fra Frida Alexandre? não eu lembro de Roque Santeiro Roque Santeiro assisti demais ela marcou marcou uma época assim as pessoas o Brasil parava pra assistir Roque Santeiro cara incrível as pessoas marcavam os compromissos antes ou depois da novela era a gente vivia uma outra época né pra internet não tudo bem que teve novelas que teve audiência muito mais alta mas como a gente não tinha que é igual de filme mesmo ou a gente é mídia física ok as coisas mudam mas antes a maioria da forma de a gente assistir filme é esperar passar na TV depois que as vocadoras começaram a ganhar uma maneira assim mas mesmo assim tinha gente que esperava sim 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 cara e essa novela é muito interessante porque ela explora muito essa questão da utilização dos mitos da criação dos mitos porque é uma cidade que vive de uma mentira começou a explorar a questão do Roque Santeiro as pessoas começaram a vender Santinho eu lembro que tinha meio que uma ligação né o nome da cidade eu não lembro cara eu lembro que eu acho que o Nelson Dantas que fazia o pai do Roque Santeiro que era o líder espiritual é o Beato Salud tinha Beato Salud e tinha a fábrica lá do Armando Bogos tinha uma o Zé das Medalhas Zé das Medalhas isso e o mais legal também que tinha uma metalinguagem porque também ia se passar gravar um filme sobre o Roque Santeiro que ia fazer o Roque Santeiro era o Fábio Júnior e quem ia fazer a Viva Robocina era a Patrícia Pilar Patrícia Pilar cara é uma novela que eu acho das melhores que já passou pra mim é essa é o Bem Amado é o Renascer são muitas grandes novelas da era muito sim e era uma novela engraçada né de mais a química que o Fábio Júnior tinha com o Everton de Castro que era o diretor é o Everton de Castro é o diretor era um ator excelente né e o Nama Galhães tinha e o Nama Galhães tinha dona da da boate da cidade é não tudo ali é perfeito todo o elenco ali acho que foi casou tanto que pra eles fazerem uma novela altura eles tiveram que recomendar o Rineco do Selva de Pedra que foi um fracasso foi um fracasso fracasso não fez sucesso assim mas assim não foi sim 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 e a gente tem mais pra falar do Vilker o Bonitinha mais ordinária mesmo que o Bruno falou mesmo é é é bom eu gosto mas não né assim eu tenho até ele aqui em DVD é legal assim eu não considero assim um dos melhores que é do Neville de Almeida né o Neville de Almeida é um diretor bem 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 controverso assim mas é muito bom acho que é do Sediac cara acho que é do Brás Sediac eu acho eu acho que eu tenho VHS se não me engano bonitinha mais ordinária é é do Neville porque ele fez a Dama na notação né foi na Fona Braga eu não tô lembrando isso Neville ele fez a Dama na notação não sei se ele dirigiu isso aí esse eu acho que é o Brás Sediac se não me engano ah é sim eu tenho que nem peguei até esqueci do ah sim exatamente não acho que é o que eu tenho é engraçadinha acho que é engraçadinha ah tem engraçadinha também é com a Luzeria Santos também isso mesmo é engraçadinha eu que eu tenho é engraçadinha é bonitinha isso bonitinha que tem a Vera Fischer né é isso é eu gosto eu gosto bastante de de Bonitinha mais ordinária é uma adaptação do Nelson Rodrigues né é e ele faz o Edgar né e é contratado pra pra casar com o personagem da Luzeria Santos então e aquelas histórias bem cotidianas né pesadas até o extremo né com personagens bem caricatos tem o Milton Moraes saudoso Milton Moraes também era um grande ator sim faz o cadelão no o personagem extraordinário é essa coleção do Stoé que tinha bastante a Miriam Pires também uma grande atriz que faz a mãe da isso faz a mãe da da Vera Fischer no filme eu gosto bastante do filme é um filme pesado né uma temática bem pesada tem muito humor tem cenas bem fortes apela bastante pro sexo é e pros tabus né coisa que é bem rodriguiano e o Wilker tá bem demais no filme o outro cara que eu acho que que merecia mais destaque no cinema nacional é o Carlos Krober que tá faz o faz o pai da Doceira Santos é o é o grande vilão da história na verdade mas ele é muito engraçado tem falas assim que são icônicas tem a a famosa frase que ficou né o mineiro só é a solidária no câncer que eles falam um filme inteiro sobre isso e tem outros aqui que são impronunciáveis né mas eu gosto muito desse filme tá entre os meus favoritos do Wilker também sim é Givaldo Alexandre e Paulo lógico Paulo assistiu a live lembra lembra dela Paulo sim 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 ela até falou aqui ela falou da música de volta ao meu aconchego mesmo da Del Barra Amado exatamente sim tava certo boa dona Cristina né foi foi ótimo isso daí é Rujo Bin Neto aqui olha boa noite lembro do Wilker no lançamento do livro filme Guerra de Canudos na Ática Cultural em São Paulo quando tinha uma cadeira vazia no meu lado ele foi lá sentar pra depois compor a mesa olha que sensacional que privilégio que privilégio sim ele também falando que adora Bye Bye Brasil muito bom dois dois eu também adoro esse filme com o Wilker dando vida inesquecível é o Lord seguindo e a caravana Holiday falou sério é para Wilker continua você continua não passa de um contínuo eu trabalhava contínuo para contínuo não isso isso no filme você não fala nada é cara esse filme tem frases impronunciáveis tem cara tem assim tem um detalhe nesse filme cara o Pitangui o Pitangui Pitangui é citado enfim vamos lá cara é um filme que eu acho que ele ele define muito bem o que é a porno chanchada nos anos 80 cara eu acho que se tiver um filme assim só um para indicar eu acho que Bonito e Mais Ordinário eu acho que é o filme perfeito para isso eu falei isso na live lá do com o Snyder eu gosto demais desse filme eu me divirto para caramba com esse filme rendeu cenas inesquecíveis tanto que virou figurinha na internet a galera sempre colocando aquela sequência do 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 Wilker metralhando aquelas frases todas depois da proposta que fazem a ele né cara é é diversão garantida e o o Wilker está excelente nesse filme divertido está está impagável impagável e a Lucélia Santos lindíssima lindíssima ao mesmo tempo em que o próprio nome diz ordinária pra caramba e o final então é é um marco cara esse filme é um marco da pornochanchada brasileira e quem não viu só conhece por aquela sequência que eu acabei de mencionar da eu sou um contínuo é mas você cara cara ninguém ninguém no cinema brasileiro falava um FDP tão bem quanto o Wilker nesse filme cara até nisso cara era demais então eu adoro esse filme adoro é sensacional você gosta Paulo eu gosto mas eu eu assisti eu lembro quando passou na Bandeirantes eu assisti depois um remake também com o João Miguel e a Letícia Collin e a Leandro Leal foi meio fraquinho mas esse aí foi melhor esse também eu assisti acho que eu assisti as duas vezes e as vezes foi na da Bandeirantes agora vamos falar de um filme de José Wilker eu sei que você não gosta mas vamos ter que falar dele o homem da capa preta Tenório Cavalcante mano ele é sensacional o político era de um jeito eu vi o que interpretando eu lembro daquela saindo da piscina que ele joga o cara na piscina até derrubou eu não dou entrevista para o oportunista pule na piscina pois é e um detalhe ele fugiu lá para a embaixada no final do filme mano ele leva ele leva os companheiros dele para para fugir enquanto eles estão fugindo ele ele despista pega a pega a lurdinha e começa a disparar para o alto mas não tem ninguém que fez aí recentemente de embaixada não tem ninguém não mas é a arte imita a vida ou é a vida de arte não sei mais é mais tudo bem não mais o homem da capa preta o estilo do vil que o marido severo que eu falei para ela desse filme falei para ela falei fingindo que sou eu mas com o coraçãozinho de Givaldo quando eu falei do homem da capa preta mas grande filme realmente é uma biografia não é uma história do político que ele vê o pai dele sendo morto à frente dele o tiro que passa perto dele que não mata ele e ele é aquele cara que andava armado sempre no congresso ele teve briga com o ACM na vida real o Tenório Cavalcante não sei se soube dessa história Paulo ele apontou o maior para o ACM da vida real o cara ele é uma figura foi uma figura icônica até quando foi na época quando foi lançado o filme ali na 1887 ou seja ele gerou várias polêmicas ali mas foi muito bem retratado ali claro que tem o diretor mais uma vez o outro grande diretor que é o Sérgio Rezende consegue ali conduzir mais um dos seus atores prediletos ali e a própria Marieta Severo também está excepcional tem o Carlos Gregório acho que também um elenco ou seja e a própria atmosfera criada ali pelo próprio Rezende cria um ambiente até assim ou seja bem de máfia parece um aqueles filmes de máfia ele consegue transmitir isso para o público trazendo uma outra abordagem ali para o cinema nacional que naquela época ali estava também sempre tinha aquele esterótipo de filmes sempre ter nacional tem que ter pornografia ou algo do tipo e o Homem da Capa Preta fez bastante sucesso no cinema acho que até na carreira do próprio diretor saiu em VHS pela manchete vídeo você lembra daquela época manchete vídeo manchete da emissora mesmo? foi porque foi numa época que o Yuki estava na manchete o Yuki nessa época ele foi ele dirigiu ele dirigiu e atuou aquela novela Corpo Santo acho que uma novela excepcional com o Reginaldo Faria e a Cristiana Toloni que falava sobre o mundo da pornografia além do que o Jamo Faria ele duelava com o Jonas Block e o Yuki dirigiu e trabalhou em alguns capítulos junto com a Maite Proença até teve cenas nos Estados Unidos e nessa época ele estava muitos atores migraram para a manchete que era normal isso acontecer e depois eles retornavam para a Globo normalmente muita gente saia da Globo hoje nem tanto a Record chegou até um patamar maior de levar os atores é, na verdade mas agora naquela época é, mas naquela época era normal é que realmente estava sendo muito gasto com a Globo sim é é que naquela época mais louvava produziam é, aí eles retornavam o exemplo o próprio Ui que saiu da mancheta nos anos seguintes fizeram novela da Globo fizeram salvador da parte não, mas é que antes a Globo não tinha os contratos igual o que tem hoje por exemplo o que acontece a Globo estava gastando muito caro com contratos a Fernanda Montenegro ela é da Globo sem ser da Globo a gente pode dizer porque ela é da Globo sem ser da Globo hoje é por obra mas naquela época até quem ia para a Record ficava numa lista negra se botava para a Globo botava em papel menor ou às vezes eles queriam reinventar o ator é, mas porque é que a Globo antes tinha contrato o ator só queria gastar muito com esse contrato estava sendo uma grande enorme por isso que voltaram por isso que agora está diferente aí ela parou com esse contrato pelo menos com a maioria igual ela fazia antes mas voltando ao Zé Wilker Paulo o que você acha do Homem da Capa Preta? não, igual eu falei eu acho muito bom gosto muito desse filme recomendo é um dos grandes trabalhos tanto do Wilker como do Sérgio Rezende também sim e você Alexandre o que você acha do Homem da Capa Preta? eu acho um filmaço outra vez do Sérgio Rezende mais uma vez contando uma uma história real ele conta a história do Tenório Cavalcante que era um político um cara reacionário mas extremamente populista então a gente tinha uma adoração especialmente pela a classe a classe social menos privilegiada que o via como um cara que estava enfrentando o sistema e combatendo os corruptos e tal e ao mesmo tempo ele estava ali enriquecendo fazendo sua fortuna e sendo temido pelas pessoas de uma classe social mais alta e principalmente pelos próprios políticos eu acho muito bem dirigido o Wilker está fantástico no papel é um outro filme que mais uma vez a gente tem um grande alento a gente tem a Marieta Severo tem o Jonas Bock tem o saudoso Guilherme Caran então cara é um filme que talvez seja o personagem talvez mais mais marcante do cinema do do Zé Wilker assim acho que marcou demais assim foi ele realmente encarnou o personagem e é difícil imaginar hoje em dia nessa moda que está acontecendo de fazer em remakes um outro ator representar esse personagem que ele criou entre aspas ele emulou com brilhantismo um filme um dos top sem dúvida dele e ele foi manejeado na novela Renascer essa última esse remake na casa da Jacutinga tem o pôster do Homem da Capa Preta fazendo uma ilusão exatamente pelo fato de o Wilker ter trabalhado na primeira versão como o coronel Belarmino que era um grande é o Belarmino que tem tanto coronel aí na casa dela que agora é a Júnior na paz é isso que aparece o cartaz do Homem da Capa Preta aí falei pronto referência pura ali ou seja homenagem ao Wilker e antes de eu ler o mensagem que é uma pergunta Givaldo eu sei que você não gosta do filme tá bom se você não quiser não precisa falar mas se você quiser fala vai de onde é bom vamos lá cara o Homem da Capa Preta é só o meu filme brasileiro favorito todos os tempos só isso já devo perceber que eu gosto pouco do filme para mim a melhor atuação do Wilker no cinema acho que ele arrebenta eu gosto muito da interpretação do Paulo Vilaça também faz o perseguidor do Danório Cavalcante é uma pena que o trailer desse filme ele mostra quase tudo o que acontece inclusive o desfecho do personagem do Paulo Vilaça é um filme com cenas também muito marcantes fiz a sequência lá no tribunal durante uma discussão entre os políticos lá um acusa o outro e claro tem aquela nem mais um passo excelência ou a Lurdinha vai funcionar é cara eu gosto demais desse filme meu filme favorito meu filme favorito do Wilker meu filme favorito nacional a trilha sonora eu sou louco para conseguir a trilha sonora desse filme até hoje não sei se ela realmente existe lançada em LP ou não eu nunca encontrei nenhum registro a trilha do David Teagle foi uma trilha inclusive premiada em gramado eu acho muito estranho não existir o LP esse filme foi muito premiado em gramado inclusive naquele ano mas até hoje não vi nenhum rastro não vi propagando não entendi quem que tem na trilha sonora por exemplo não a trilha é instrumental a trilha é instrumental é do David Teagle ou David Teagle eu sempre confundo a pronúncia certa sim mas é isso cara se eu for me estender demais aqui eu vou me empolgar e só tem uma coisa uma frustração que eu tenho é uma pena que o Wilker não interpretou o Mojica no cinema cara porque um homem da capa preta ele tá a cara do Mojica além de uma atmosfera de filme de máfia tinha uma atmosfera meio sombria também o filme ele casava muito bem com isso o filme ele tem um pouco essa aura essa aura de misticismo na figura do Tenório que ele levava tiros e continuava vivo graças àquele aquele como é que é o nome enfim é um tipo um terço que ele carregava aí ele fazia uma prece é tipo um amuleto mas tinha um nomezinho específico mas agora não fugiu aí ele faz aquela prece no no berço ah cara agora não tô conseguindo raciocinar dele porque eu tô meio estressado com meu celular mas enfim amo esse filme pronto já disse bom o Romulo Leonardo é uma pergunta clássica aqui nessa fase é o filme você viu que é com influência do o Guerra do Canudo tem algum Paulo pensa bem tem o Guerra do Canudo tem o Bandido da Falange a minissérie Bandido da Falange o novamente com o Bete Faria José Maia um grande elenco que é muito bom que é do Aguinaldo Silva da autoria do Aguinaldo Silva muito bom apesar acho que num livro dele porque o Aguinaldo Silva ele era jornalista policial e ele colocou algumas memórias que ele tinha ali no roteiro dessa minissérie que passou na Globo tem no YouTube reduzido todo roda de cinema alguma coisa tem que ter alguma influência no coração você que tá vendo alguma coisa tem que ter alguma influência no coração beleza o Aguinaldo o pessoal que tá ouvindo a rádio o nome dela é esse mesmo qualquer Jéssica que dá soco nos olhos pois é mas vamos lá então e o Zé Virgo também fez o Bom Burgues um pouco antes do Homem da Copa Preta uns anos antes sim fez fez eu lembro pouquíssimo desse filme da capa acho que a capa era a construção da metade dele saiu pela Warner é com a Cristiane Tornoni e também acho que a Beth Faria também trabalha a Beth Faria tá foi pela Warner foi por algum outro instituto era uma capa branca e o Nelson Dantas também que sempre é o colaborador dele e tem o saudoso Jaté Filho também sim assisti assisti é bom também tem essa atmosfera policial também agora não lembro quem é o diretor mas foi pouca coisa assim eu lembro assim o Bom Burgues espera que eu já vejo quem que é o diretor é o de 83 mais específico Oswaldo Caldeira ah é é Oswaldo Caldeira bom um dos Zé Virgo que eu vou lembrar mas ele é coadjuvante mas que eu gosto ele é coadjuvante mas é o Homem do Ano com o Múlio do Benício o Lázaro Ramos Wagner Moura que eu gosto é ali é exatamente o filme é mas ele ele é é um filme também de máfia também que tem uma cena incrível que tem na mesma cena acho que tem o Jorge Dória Gil do Ribeiro Jorge Dória ele tem acho que mais um também já é é o do Zé Henrique Fonseca ele coloca tem o tem o Paulo César Pereira e além do claro né que tem o Wagner Moura Calde Abreu Natália Laje mas o grande elenco ali exatamente de veterano é muito bom esse filme exatamente acho que é o Gil do o Paulo o Pereira não é vilão não acho que é o o Gil do Jorge Dória que tá fantástico também e o Ilker também os mafiosos de uma sequência ali tem um grande elenco esse filme muito bom não e sim além do filme ser bom mesmo aquele filme lá que ele mata o Wagner Moura logo na cena em praça pública né com o vingança que o cara usou com o cabelo dele pintado aí até os caras chegam e falam foi ele que matou aí o cara parabéns você fez o grande serviço de sociedade fica uma coisa normal a morte fica uma coisa mais que normal ele vira um assassino mais que normal e é o filme que vai criando histórias vai tendo um crime legal ele que tem a mulher mas depois se envolve com a outra né e é aquele filme muito bem despreticioso assim que também eles não ligam pra uma visão assim de uma visão mais bonita ou nada do público assim né ele é um filme que apenas quer ter uma história que eu gosto é esse que eu mais gosto nesse filme o Endoano ele não é aquela história que quer agradar assim ah vamos colocar uma história bonita com um final feliz pra agradar o público ele é um filme que é até o jeito que acaba se você for ver o filme mesmo algumas coisas é que eu não quero dar spoiler aqui tá eu não quero dar spoiler pra quem não viu mas algumas cenas que acontecem depois então mas vou passar Valdo o que você acha do Homem do Ano cara eu acho um filme muito bom realmente muito bom mas eu vou ser bem sincero eu não tô lembrando do Wilker nesse filme cara ele é pequena a participação dele ele é um descentivadores do Murilo Benisson sabe aquele não tô lembrando mesmo não tô lembrando eu acho um filme muito bom eu acho um filme bem previsível até foi uma bela surpresa quando eu vi na época não tava dando muita atenção ao filme e me surpreendeu gostei muito mas não lembro do Wilker lembro mesmo da participação dele então o que eu falei lembra que tinha uns caras que realmente falavam que até falavam que ele devia fazer lembra que tinha lá os outros um grupinho que usava aí de mais velhos sim o José viu que tava nesse não me recorda e você eu lembro do lance mas não me lembro dele o que você acha Alexandre do homem do ano eu gosto do filme eu gosto bastante do filme eu vi esse filme na televisão um canal fechado não sei se foi no canal Brasil alguma coisa assim e me chamou a atenção o Lido Benício com o cabelo descolorido e tal e é uma história como disse de Vá bem previsível assim um cara comum a partir de uma bobagem acaba virando um assassino eu também não me recordo não me recordo do 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 é um filme que é um drama e como eu estava falando acho que os filmes não tem que agradar a ninguém o filme a arte não tem que agradar a ninguém ela tem que ela tem que ela não tem que se preocupar em a pessoa sair bem ou mal do cinema ela tem que simplesmente contar a história da maneira que acho que deve que deve ser contada e mostrar a visão do diretor enfim é um filme que eu gosto bastante mas sinceramente não não vejo como um filme do Vilker é exatamente é isso que eu falei ele está dentro do hall das participações especiais que tem um filme que o Zé Henrique Fonseca que esse filme é da conspiração filme que é aquela aquela equipe que é formada pelo Claudio Toys Andrew Chawod e é um filme meio de máfia tem várias citações ali de é uma cena ali envolvendo um personagem lembra muito e claro o Vilker ele faz parte exatamente o André falou da equipe ali do Murilo Benício junto com os outros que eu citei o Gil do Ribeiro e o Jorge Dória o Jorge Dória rouba a cena também tem até uma sequência ali muito interessante que envolve esses personagens mas é uma participação pequena mas eu lembro que eu fui assistir já sabendo que tinha ele no elenco qualquer coisa que ele fazia eu assistia o que o Vilker fazia eu já sabia que ele estava lá no filme tem lá no Rambos o André Gonçalves o Wagner Moura logo no início ele já sai de cena mas é bom foi numa época que ele estava em ascensão o Lázaro e o Wagner lembro da matéria no Canal Brasil que falava sobre eles que eles estavam em 2013 eles estavam em 500 filmes estava nesse Carandiru tinha estava no homem que copiava o Lázaro o Wagner estava no caminho das nuvens com a Cláudia Abreu ou seja novamente com a Cláudia Abreu ou seja em 2003 foi o ano que mais eles lançaram o filme mas eu lembro do Wilker do homem do ano sim o Wilker também fez o Curandeiro da Selva acho que foi o único foi americano fez mais o Curandeiro da Selva foi a estreia dele no cinema americano que eu sempre falo que é o encontro do Rock Santeiro com o James Bond na verdade eu assisti ontem só tem três atores realmente que mediam a história tirando exatamente os atores os indígenas que faltou acho que ali um ator para mediar para ter uma mediação ali diante do elenco porque só ficam os três a Lorene Branco o Sean Connery e o Wilker que eles têm cena juntos mas esse filme passou por vários problemas de produção muito problema de produção refilmagem estourou o orçamento do diretor o Edson lá a cena dele foi cortada que também teria o personagem dele tanto que até é citado o personagem dele o nome do personagem tiveram que cortar o filme tem a Fátima Toledo que faz a preparação de elenco tanto que ela é citada mas o filme em si ele é irregular eu gosto do filme mas é um filme que a gente pode ver que ele foi bem retalhado acho que o Wilker teria uma participação maior no início ele só aparece uma cena quando se assiste dublado quando se assiste dublado onde se assiste dublado também é o Nilton da Mata que dublou nem o próprio Wilker que o redublou é porque parece que tem uma coisa de sindicato o Wagner Moura o Wagner Moura o Marquezine o Santoro a Alice Braga nem tanto mas eles realmente se dublam tem vários nessa época tinha mesmo nessa época tinha esse negócio o Gentili perguntou pra ela no The Noite ela falou que por uma questão sindical ela não podia se autodublar quem? não sei se era a Morena Bacarim falou ah sim porque a Morena ela já ela já é mais naturalizada ali né dos Estados Unidos né ela tem já mais um vínculo maior ali ela é bem cidadã americana né a Morena Bacarim acho que é por isso também agora quando vem esses atores o Santoro o Moura o Moura o Sr. Smith essa nova versão da Praia de Vida ele que se dubla ele dubla Ah sim o Moura que daqui a pouco tá saindo o Guerra Civil que eu acho que ele parece ser principal é ele é o protagonista sim o Osville qual mais filme que ele tem tem a hora em vez de Augusto Matraca né é esse aí mais ou menos mais um o João Miguel é sim sim então vamos lá Paulo já sabe seu top 5 sim tem já vou falar vou fazer dois top 5 um do cinema e o outro é e o outro de novela né o de cinema pode falar que não sei se vai você Dona Frustra e Dois Maridos né o segundo eu coloco o próprio Guerra de Canudos o terceiro o Bye Bye Brasil o quarto o homem da capa preta né que eu eu gosto muito né e quinto o maior amor do mundo esse aqui esse filmaço aqui do do novela claro o Rock Santeiro em primeiro lugar né aqui não pelo fato do personagem dele o Rock Santeiro é um personagem mais apático é mais pelo conjunto da obra pelo peso que ele carrega né o Giovanni Prota do Senhor do Destino que que é realmente embora eu tenha um bom elenco ela ele a Nazaré foram as perguntas icônicas né tanto que o filme não é tão bom o filme eu acho fraquinho porque foi baseado exatamente no livro do do Aguinaldo Silva né terceiro o Marcelo da próxima vítima né que também que era um personagem acima de qualquer suspeita não era um personagem que transmitia não era não tinha tanto humor assim mas o o personagem dele tinha um tinha um objetivo dele ser daquele jeito né como disse um homem acima de qualquer suspeita ele tinha que mostrar embora ele tenha tendências violentas né tem uma sequência lá que ele bate na personagem da Claudia Johanna que era o vilão da história né na qual ele ele dá uma navalhada né na época ou na época ficou naturalizado pelo fato de ela ser uma uma vilã mas hoje essas cenas não seriam mostradas né tanto que ela não até uma primeira sequência que ela tinha quando uma uma briga do personagem do Marcos Frota que que batia também né ao descobrir a traição justamente com o Wilke ele é traído e depois ele é traído né aí hoje seria inválida assim menos era sendo uma vilã né que eu acho uma coisa né da próxima vítima né quarto também o Desmostres do da do Fera Ferida que é um personagem excepcional ali né que era um vilão e depois acabou se tornando né um ficou ali deixou só o vilão pro Major Ventes o Lima do Ote que gostava de ouro né o quinto tem uma outra do Aguinaldo Silva não sei se é do ou do é o quinto eu coloco uma novela muito ruim era muito ruim mas o personagem dele era bom que era o Ariel de uma novela chamada Desejo de Mulher a novela era horrível é horrível mas ele salvou a novela o personagem dele que entendeu tinha duas novelas e uma uma que tem até o Paulo Betti nessa novela tinha o Paulo Betti o núcleo dele a Renata Sorrar que entraram depois que era uma novela também com a Regina Duarte a Regina Duarte trabalhou com a Glória Pires mas era muito ruim muito ruim ele conseguiu salvar a novela mas é muito bom eu gostei dessa Alexandre o seu top 5 vamos lá então bom pra mim o top 1 do Vilker é o Dona Flores e os dois maridos então vai pro Vadinho em segundo eu coloco o Bye Bye Brasil que é um filme que eu adoro então vai pro Lorde Cigano terceiro o Homem da Gapa Preta então vai pro Tenório Cavalcante em quarto em quarto eu vou pra Conitinho mais ordinário então vai pro Pontino o Edgar e em quinto em quinto eu fico na dúvida entre Chica da Silva mas eu vou botar o Bom Burguês o Bom Burguês olha eu acho que o cara eu não sei qual que o Givaldo vai colocar em primeiro lugar tá difícil pra ver vamos lá o Homem da Gapa Preta Dona Flores e seus dois maridos Guerra de Canudos Bonitinha mais ordinária e Bye Bye Brasil o meu tá mais ou menos esse só que em ordem inversa vai em ordem inversa vou começar pelo contrário que seria mesmo Bye Bye Brasil Bonitinha mais ordinária o Homem da Tapa Preta é Dona Flores e seus dois maridos e Guelho de Canudos Guelho de Canudos é o que eu mais gosto os que eu mais gosto olha eu não vou assistir pouco eu sei que ele fez Féria Ferida que eu lembro o Dona Flores e seus dois maridos eu acho que foi a última novela da Globo que eu assisti da Globo porque eu assisti porque eu ainda assisti Carrocel a versão da SBT que eu chegava eu ia trabalhar cedo eu dormia mas botasse Carrocel até porque eu era fã da versão mexicana então eu assisti a Carrocel da SBT então mas a última novela da Globo mesmo que eu assisti foi o o Senhor de Destino depois disso eu parei de assistir a novela é muito longa depois disso bom mas só lendo aqui as últimas mensagens VHS Toys qual que o nome diz aqui de Divaldo para o público dinossauro nome desse usuário qual que é o nome desse Divaldo atividade boa atividade boa tem até um membro aqui do Street Fighter olha Zangief Pasternak Zangief Pasternak bom mas aí muito obrigado a todos Gabriel Gabriel Pasternak verdade uma mistura de Gabriel Pasternak com Zangief Pasternak verdade Gabriel Pasternak e da cena inicial do Relato Cervagem bom começando pelo Paulo considerações finais opa obrigado a todos Alexandre o Divaldo e o André mais uma roda para homenagear os 10 anos sem o grande ator José Wilker e o seu grande legado aqui para o cinema nacional para a teledramaturgia brasileira e para a cultura de modo geral Alexandre considerações finais bom mais uma uma roda muito legal a gente passou aí uma uma rápida pincelada sobre a carreira do do José Wilker no cinema e o Paulo ilustrou bastante com a questão da televisão também com todo o conhecimento que ele tem e deixar aqui o sentimento de saudade que a gente tem desse grande ator e também de um grande cinéfilo eu tenho muita saudade dele no Oscar acrescentava tanto quando participava dessas missões do Oscar tinha um conhecimento cinematográfico fantástico então foi muito bom foi muito gostoso para lembrar os grandes personagens tão marcantes e foi ótimo vamos para a próxima ele trabalha naquele filme de terror ele faz papel coadjuvante eu esqueci Isolados Isolados foi o papel dele de tudo ele aparece no início e o Dr. Fausto e a Luka casa eu acho acho que ele não tem uma participação tão afetiva estranho ele ter feito aquela participação certo bom Givaldo considerações sinais cara foi um ótimo roda uma homenagem grande ator infelizmente deixou mas a obra dele ficou para ser redescoberta descoberta e vai viver para sempre em película era o que ele amava cinema então mantém-se vivo graças a sua obra cinematográfica e na televisão também vamos para o próximo valeu pessoal isso daí muito obrigado pessoal obrigado pela audiência obrigado por todos pela audiência no Caçadores Cinema seja ao vivo seja gravado sou mais pop e quem estiver ouvindo a gente na rádio Jardim Psicodérico sou mais pop na tv mais entretenimento para você muito obrigado pessoal até a próxima tchau tchau valeu valeu pessoal